Vamos fazer hoje uma coisa diferente pra sair do tapete, senão eu vou ficar conhecida como a agulha do tapete. E eu não faço só tapete, né gente? Eu faço várias coisas. Gosto, adoro fazer tapete, principalmente ensinar a vocês. Mas hoje nós vamos fazer um caminho de mesa com o bim. É aquele biminho entreando. Nós vamos fazer esse caminho de mesa, nós vamos fazer fácil, fácil que você, ó, vai fazer com o pé nas costas. Vou mandar uns beijinhos agora e vou mandar outros beijinhos no final do vídeo, tá bom? Então segura aí, ó. Sônia de Fortaleza, Ceará, a Maria do Socorro do Pará, a Ângela Maria da Itália. Oi, Itália, tudo bom? E a Grace Andrade da Colômbia. Esses cinco beijinhos vão dar tudo pra vocês. Obrigada por me acompanhar. No final do vídeo tem mais beijinhos, segura aí, tá bom? Então, você quer aprender esse caminho de mesa agora? Quer? Então, vem o dia, pra quem é do dia. Boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite. A Perê e Cláudia lá se apresentando pra mais um passo a passo fazer um caminho de mesa. Vocês sabem que eu invento os negócios, né? Então, ó, peguei esse meio aqui, esse centro, esse pedaço aqui, ele tem 95 de comprimento por 21 de largura, tá? Cortei duas faixas de 6 por 97, mais ou menos, que tem aqui. Um pouquinho maior que esse aqui. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, direito com direito, e vou pregar essa faixa aqui, e aqui, ó, direito com direito, vou pregar essa faixa aqui. Daqui pra frente, ainda não sei o que eu vou fazer não, tá, gente? Então, vamos prender aqui, passando um pé de máquina, tá bom? Ó, pezinho de máquina aqui. Bater essa costura, abrir essa costura, como eu falei pra vocês, a mágica tá no ferro, gente. Então, vou fazer isso aqui, já mostro pra vocês, depois de abrir a costura. Pronto, turma, ó. Coloquei, ó, passei a costura, abri a costura, passei o ferro, tá? Agora, eu vou acertar aqui o final, ó, certinho aqui, ó. Acerto aqui, agora viramos aqui, e acertamos a parte aqui de baixo, ó. Pra tirar o excesso de tecido. Tanto de um lado, quanto do outro, certo? Ó, certinho. Agora, gente, eu havia cortado duas faixas, aqui. Uma pra colocar desse lado aqui, ó, e outra pra colocar do lado de cá. E outra pra colocar aqui, ó. Mas achei que vai ficar muito largo, ó. Deixando esse caminho de mesa muito largo. Então, vou fazer o seguinte, gente. Vou colocar essas duas faixas, outras duas faixas aqui, ó. Direito com direito. Tá? Vou passar o pezinho de máquina. Aqui a mesma coisa. Direito com direito. Passar o pezinho de máquina. Abrir as costuras pra ficar assim. Depois eu penso como é que vai ser aqui. Bem, então, eu coloquei, ó, direito com direito. Passei a costura. Bati a costura aqui, tá? Com ferro. Agora, eu vou acertar aqui. De acordo aqui com a... Com esse pedaço aqui, ó. Tá? Acerto de acordo com esse pedaço do meio aqui. Como ele tá com a costura toda batidinha. Então, não tem problema, ó. Tá? Fiz esse lado. Faço o outro. Acerto aqui também. Gente, como eu faço isso de orelhada, eu não fico calculando, nem pensando em nada. Eu vou cortando e vou fazendo. Então, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se eu achar que aqui ficou muito largo, eu tiro um pedaço aqui, tá? Ó, vamos descer aqui. Ó, acertar aqui de acordo com aqui. Pronto. Vem, então. Decidi colocar essa ponta aqui, ó. Tá? Eu vou colocar um tecido todo aqui, mas eu só vou aproveitar esse bico aqui. Porque isso tudo aqui eu vou perder. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Cortei uma faixa de 10 centímetros. Vou colocar aqui, ó. Direito com direito. E vou passar uma costura aqui. Ó! Hehehe! Chegou o meu auxiliar de costura, gente. Ô, meu amor! Deixa a mamãe trabalhar. Ah, esse meu auxiliar não é mole, não, né? Ele vive dando os pulinhos dele, olha. Então, gente, tá? Vou passar aqui. Vem cá. Ai! Vou passar, então, aqui, ó. Direito com direito. Passar uma costurinha aqui. E fazer a mesma coisa do outro lado. Tá? E já mostro pra vocês bater a costura. Se você quiser abrir, você abre. Se não quiser abrir, você passa o ferro com ela deitada. Tá? Ou você abre a costura, ou você passa com o ferro, é, a costura deitada. Tá bom? Então, vou passar isso aqui e já mostro pra vocês. Bem, vamos, ó. Coloquei. Agora, eu vou aparar a faixa. Vou aparar essa faixa aqui de acordo com essa lateral aqui, tá? Ó, de acordo com essa aqui, a gente apara essa faixa aqui. Agora, apara esse lado aqui. Vou fazer isso nos quatro lados. Tá? Ó, pronto. Aqui. Tô achando, gente, que eu fiz muito grande. Então, eu vou diminuir um pouco essa lateral aqui. Tá? Tô achando que pra um caminho de mesa, ele tá muito largo. que dá não fazer conta? Não fiz conta? Bagou. Mas o bom é que vocês já vão pegar o tamanho certinho, tá? Aqui, ó. Ficou aqui, ó. Quarenta e sete. Acho que se a gente diminuir um pouco aqui, ó. Chegar uns quarenta e três, mais ou menos. Eu acho que fica bacana. Tá? Mas vou fazer o seguinte, eu vou decidir isso depois. Tá? O que eu vou fazer aqui agora? Como já está o meu caminho de mesa, agora eu preciso fazer com que isso aqui se destaque. As emendas eu já fiz tudo. Isso aqui é um patchwork, tá? Que eu fui emendando. O patchwork que eu fui emendando. Agora, eu vou colocar aqui embaixo uma manta. Por quê? Porque eu vou quiltar isso aqui, gente. É! Não sei se eu vou fazer o caminho de bêbado, não sei se eu vou fazer um quilte reto, que é uma tela C. Eu não sei. Mas que eu vou a vou. Tá bom? Então, eu vou pegar a manta para colocar e já mostro para vocês. Decidi colocar aqui, ó, com oito. Deixa eu ver. Oito não, com nove. Tá? Cortei aqui. Então, quando vocês podem cortar essa faixa aqui, corta com nove centímetros. Vai ficar legal. Já botei aqui essa faixa com o tamanho dessa aqui. Agora, eu vou colocar a manta. Tô usando, gente, a manta R1. Vocês podem usar R2. sem problema não, tá? Ó, a manta, lado poroso para cima. Assim não dá, então vai ter que ser assim, ó. agora com o ferro quente nós vamos fazer com que essa manta colhe aqui. Vamos cortar aqui um pedaço para não termos que trabalhar com esse material todo. Sempre deixando, gente, sobrar um pouco de manta, tá? Porque quando o tecido entra aqui ele estica, então a gente corta sempre um pouco maior do que é o nosso trabalho para não ficar faltando manta. Ok? Ó. Desperdiça? Desperdiça, gente, mas é melhor porque você perdeu o trabalho que você está fazendo, né? Ó. Agora nós vamos pegar o ferro. Gente, o ferro na temperatura de algodão, tá? Não bota o ferro no mais quente, não, porque vocês vão queimar o tecido e não vão colar, tá? Vocês acham que se botar no mais quente o trabalho vai na rápido, não vai, gente. Vocês vão queimar o tecido porque a temperatura do tecido não é que está no ferro e não vão colar a manta, tá bom? Então vou colar isso aqui rapidinho e já mostro. coloquei a manta, ó, está presa, tá? Mas mesmo assim, gente, eu ainda coloco os alfinetes porque essa cola aqui é uma cola, mas não é uma cola, tá? É uma colinha, só para ajudar. Então eu vou quiltar isso tudinho aqui, caminho de bêbado, tá? ou vocês podem quiltar reto também, ó, escolhe uma posição, ó, faz um traço aqui, marca aqui, ó, vamos lá, você quer quiltar reto? Marca aqui, ó, 25 aqui, aí você pega aqui uma reta daqui até a ponta aqui e começa a tracejar, ó, vem tracejando, vem tracejando, tá? Depois você faz a mesma coisa, marca aqui 25, pega uma reta aqui e vem, ó, fazendo as retas, ó, tá? Sem problema nenhum, eu vou fazer o caminho de bêbado mesmo porque eu não estou afim de fazer linha, não. Depois que a gente terminar aqui, nós vamos colocar o forro, tá certo? Aí, depois do forro colocado aqui, nós vamos fazer o bico aqui, ó, eu vou fazer um bico, aqui vai ficar só essa pontinha aqui, ó, não vai ficar isso tudo aqui não, vai ficar só uma ponta aqui, ó, só um bico aqui, tá certo? Então, vamos lá. Bem, ó, fiz o quilte, ó, o avesso, caminho de bêbado, peguei o forro, gente, qualquer cor, qualquer cor que eu vou botar embaixo, não esquenta a cabeça não, tá? Pode estar embaixo mesmo, tá? Peguei esse mustarda aqui, tricoline também, agora o que eu vou fazer? Passar aqui a cola temporária, gente, por quê? Porque agora, depois que eu colar o forro aqui, eu vou fazer o bico e acertar ele todinho, tá? Pra gente poder fixar. Então, colinha temporária, qual é a cola temporária? Gente, tá escrito, gente, cola temporária, gente, não é cola permanente, tá? Permanente não serve pra tecido, é pra colar tudo, menos tecido, tá? Então, cola temporária, cola spray, para, aqui, ó, papéis, borracha, tecido, plástico, espuma, tá bom? Então, já sabe, cola temporária, agita e aplica. Eu aplico normalmente na manta, ó, colo, ó, aí, tá vendo? Sempre do meio, gente, pras pontas, tá? Então, vamos lá, ó, do meio, pras pontas, ó, coladinho, bonitinho? Agora, vamos fazer o bico, e acertar esse tecido, ó, vou acertar primeiro aqui, de acordo com o tamanho que tá aqui em cima, depois a gente acerta de novo, tá? Ó, de acordo com o tecido que tá em cima, nome disso, nome disso, gente, cortador circular, nome disso aqui, ó, placa patchwork, tá? Placa de corte, pronto, acertei aqui, bem, bem, não precisei tirar nada em volta, tá? Porque tava certinho, conforme eu cortei aqui, ó, tava certinho, então o que que eu vou fazer agora, vou fazer o bico, aí aqui, marquei o meio, eu dobrei aqui, achei o meio, marquei, fiz a mesma coisa do lado de lá, marquei aqui, ó, 21 centímetros, fiz uma marcação, ó, 21 centímetros pra cá, 21 centímetros pra cá, tracei uma perpendicular aqui, ó, ó, uma linha aqui e aqui, e fiz a mesma coisa do lado de lá, o que que eu vou fazer agora, gente, vou cortar essa parte da linha que eu fiz aqui, e depois, gente, é só correr pro abraço, vocês decidem que tipo de viés vocês querem colocar aqui, tá? Vocês querem colocar o viés tradicional, ou querem fazer um viés, eu vou fazer um viés de tecido, desse tecido aqui, ó, que eu acho que vai ficar um acabamento bacana, tá? Aqui, ó, gostaram, gente? Mamão com açúcar, não é? Diz que não foi mamão com açúcar, esse caminho de mesa, fala pra mim, turma, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, não deixe de dar like, tocar o sininho, me seguir no Instagram, olha quanta coisa vocês têm que fazer, tá? Ó, gente, não tem jeito não, a gente perde mesmo, se você quiser, você pode tentar fazer aqui, ó, alguma coisa, isso aí, vamos pensar depois, agora, gente, é só fazer o viés, então, vamos lá, gente, viés, gente, quem quiser mais, mais explicação sobre viés, dá uma olhadinha nos meus cardos aqui em cima, ou no final aqui do vídeo, tá? Que tem ali como colocar viés, ó, vou colocar esse viés aqui, dobra o viés, gente, aqui, ó, vamos dobrar o viés aqui, vamos escolher aqui um lugar aqui pra começar, ó, aqui, vou ensinar vocês a fazer esse cantinho aqui rapidinho, tá? Aqui, ó, esse cantinho aqui, ó, nós vamos fazer, vocês vão colocando o viés, prendendo, quem sentir dificuldade, gente, bate o ferro antes de prender, quando chegar aqui, ó, você vai fazer isso em todos os cantos, gente, ó, tá indo pra lá? Aqui, ó, ele não tá indo pra cá, o viés? Aqui, ó, tá vindo pra cá, tá? O que você vai fazer? Você vai segurar aqui, ó, na beira aqui do tecido, e vai virar ele pra cá, ó, e assim, ele faz um cantinho mitrado, tá? Você fez aqui, você vai fazer aqui em cima, você vai fazer isso em todos os cantinhos, ó, vou fazer mais um aqui, ó, tá indo pra lá, não tá? Marca o viés no meio, ó, tá indo pra lá, não tá? segura aqui bem no cantinho, e vira ele, ó, ó, tá indo pra lá, segura aqui, e vira ele, ó, tá vendo? Quando chegar aqui no final, gente, ensinar vocês a fazerem esse acabamento aqui do final, quando chegar aqui, gente, você nunca vai começar aqui, você vai começar aqui mais ou menos, você tem que deixar um espaço, ó, você tem que deixar um espaço aqui, você veio aqui com o viés, ó, você vai transpassar ele aqui pra cima, ó, tá dobradinho, você vai transpassar ele, e vai cortar, cortou, ó, tá preso aqui, você vai pegar esses dois aqui, ó, e vai virar pra dentro, ó, e vai colocar um alfinete aqui, ó, bem rente, ó, aqui, e vai passar uma costura aqui, gente, ó, vão dobrar assim, vão passar uma costura aqui, ó, depois vocês vão abrir, corta o excesso, abre, e encaixa, aí ele vai ficar assim, ó, certinho, belezinha, né, então, vou colocar esse viés e já mostro pra vocês prontinho o trabalho, terminei, gente, mais um vídeo terminado, concluído, pra você que me acompanha aí do outro lado da telinha, turma, olha só, quer minha calculadora, quer meus moldes, quer saber alguma coisa, quer entrar no meu, no meu grupo no Face, quer entrar no meu grupo no WhatsApp, tem tudo aqui embaixo, os links todos, pra você saber o que que eu tô fazendo, é onde eu tô, também tem o link do Mercado Livre, onde eu tô colocando meus produtos pra vender, quer saber, quer conhecer meus produtos, dá uma olhadinha aqui, dá uma passadinha lá no Mercado Livre, que vocês vão ver o que eu tô vendendo no momento, tá bom? Não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like, é, o que mais, gente? Gente, é tanta coisa que eu fico doidinha, então já sabe, qualquer coisa sobre mim, acessa aqui embaixo, vocês terão todas as informações, pra me localizar e pra falar comigo também, quer falar comigo? Quer? 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 Então, dá um oi pra mim, tô aguardando você, acessa aqui embaixo, e deixe muito like, gente, compartilha o vídeo, tem outras pessoas que também querem aprender a fazer as coisas, bacanas que vocês estão aprendendo, então compartilhe, vai lá, me ajuda, e me segue lá no Instagram, arroba, ateliê, Cláudia Velasco, estou te aguardando lá, então, vamos ao que interessa, primeiro vou mandar mais cinco beijinhos, porque vocês estão me pedindo muito beijinho, gente, eu preciso de um vídeo inteiro pra mandar tantos beijinhos, mas eu vou mandando com calma, tá bom? Então vamos lá, ó, Odete de Paranatinga, Mato Grosso, a Marlene Teixeira de Freitas, da Bahia, tá? A Cheval Fonte de Crato, Ceará, e a Nikita de São José, Santa Catarina, aí, gente, ó, tá vendo? Eu vou mandando, gente, vou mandando, vou mandando, então vai deixando aqui os seus likes, vai deixando aqui os seus desejos, as suas vontades, tudo que vocês quiserem, que eu adoro receber e ler, eu leio tudo, 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 sem tirar nem pô, é isso aí, gente, olha só, vamos ver como é que ficou, depois do viés, olha, olha, olha o viés pronto, eu prefiro, gente, colocar o viés de tecido, mas esse aqui eu coloquei o viés promonto, tá? Ó, lado avesso, tá? E aqui, gostaram? Gente, quem quiser, gente, pode botar aqui, aquele pompomzinho que cai assim, ó, você compra aí em loja de artesanato, aí você coloca aqui, coloca aquele pompomzinho que cai assim, que fica bonitinho, tá vendo? Tá vendo o que ficou? Ó, ó, gostaram, não gostaram? Pois bem, gente, vou ficando por aqui, um beijinho no coração de todos vocês, até foi, mas eu volto. Amém.